A paz de Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo dentro da congregação cristã no Brasil? Só guerras, problemas. Se você ver esse vídeo, eu quero que você analise de perto. Uberlândia, Minas Gerais. Só contendas. Falácias. E parece que dessa vez o povo não está mais tolerando as injustiças do ministério. Eles somente estão levantando e protestando. Deixa nos comentários o que você acha. Eu achei que a música era justa. Mas para aqueles que estão em dúvida, nós vamos ter que falar. Seguir a Deus, revir na igreja e buscar a palavra e continuar a nossa caminhada, como o Senhor pôs na boca do servo de Deus. Todavia, para o ministério, precisa de algo. Existem regras. Existem regras. Existem regras. Nós temos um estatuto. E o Abra não tem um estatuto. Ela não conhece o estatuto da congregação. Então, existe um estatuto, irmão. E que nós seguimos ele. Irmãos, nosso irmão Marquinhos começou essa luta, como o Senhor pôs na igreja. Ele disse, está falando que é a segunda vez que nós viemos aqui. Quando foi falado da primeira vez, ela está se referindo, deve ser, quando eu vim aqui para falar com a igreja e pedir o irmão Marquinhos para pedir perdão para a igreja. Ele falou com as suas palavras. Me lembro aqui, até falei, irmão Marquinhos, não cita o meu nome. Eu quero que o irmão soce do Senhor. Ele disse assim, quem estava presente, quem se leva? Irmãos, o irmão Samuel falou e me chamou a atenção e fez pouco ainda. Eu merecia mais. Quem estava aqui presente naquele dia? Então, nós chegamos alegres, irmão. Que coisa maravilhosa. Eu sempre amei de uma partida. Eu sempre amei o irmão Marquinhos. Eu sempre amei o irmão Marquinhos. Eu sempre amei o irmão Marquinhos. Eu sempre amei o conhecimento. Aqui nesse setor, ele me substituía. Eu nunca fiz alguma coisa sem me comunicar com ele. E se os irmãos quiserem ver, eu não quero nem falar aqui, irmão. Não quero nem falar aqui. É coisa que ele deve falar dos outros. Eu tenho isso comigo. Eu acho que nós deixamos resolver o nosso problema no ministério, no ministério. Eu tentei muitas vezes evitar essa situação e não consegui. E tenho aqui mensagens no meu celular, desse servo de Deus que nunca fez nada para ninguém como um anjo de Deus, como de fato foi, chamar os servos de Deus de canalha. Por isso? Não. Por isso e muitas outras coisas. Por isso? Não. Por isso e muitas outras coisas. Eu vou e o irmão Marquinhos vai e o irmão Marquinhos vai e todos vão e a obra vai continuar. Glória a Deus. Os irmãos, no amor do Senhor, não proceda dessa glória. Vamos orar por irmão Marquinhos. É nosso irmão. Precisa ser limpo de muitas coisas como nós. Só que o que os irmãos falam aqui é que para o ministério ele não pode mais ficar. É só isso. A vida. A vida. É pelo pessoal, né? Irmão, não é pessoal, irmão. É o ministério dele. É o ministério. Ele pode agora. O irmão chegou agora que é semana. O que nós estamos explicando com os irmãos? Coisas que nós não queremos falar mais. O que nós fizemos, irmão, o que nós estamos falando assim. As coisas que ele fez que não é lícito para o ministério fazer. Ah, eu vou deixar o senhor meu irmão. Então, vamos. Não, meu irmão. Ele estava falando do ministério. O ministério estava entendendo. O ministério estava entendendo. Ele falou que o ministério estava todo complunado contra ele. Misericórdia, irmãs. Misericórdia, Senhor. A gente tem doutrina, irmãs. Então, por favor, levanta a mão. Não acorda, Senhor. Vamos fazer o seguinte. Ele vai trazer uma notícia para os irmãos. Nós vamos orar, Senhor. E o Senhor vai trazer a forma toda a verdade. Glória a Deus. Eu creio. Vocês acreditem em meu nome? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa. Não toma, uai. Cara, ele me lavou, cara. Ele me... A condição é nossa, é nossa com Deus. A nossa condição é nossa com Deus. O Senhor que Deus falou aqui, parece que a verdade não entendeu. Irmão, vamos seguir na nossa caminhada. Não olha para a esquerda. Não olha para a direita. Vamos olhar para o Senhor. Autor e consumador da nossa fé. Nós temos muitos irmãos que, infelizmente, caíram em certa situação e terminaram os seus dias do ministério. E terminaram os seus dias servindo o Senhor. Tivemos o seu funeral. Foi feito o serviço de vida. Antes, os anciões, o ministério, reunia-se, ia lá e tirava o ministério de um irmão. E a irmandade só aceitava. Na verdade, não aceitava, mas ficava quieto, não falava nada. Só que agora, não. Agora, a irmandade não aceita qualquer coisa. A irmandade, quando vê que é injustiça, ela pula na frente mesmo. E a irmandade está certa, porque chega de tanta injustiça, chega de tanto esses ministérios corruptos, está sempre certos. Agora, Deus está tomando este caminho para que a irmandade não aceita essas falcraturas. E isso que dá. Daqui para frente, o ministério fica esperto. Não vai sentando qualquer um, não. Tirando qualquer um, não. Porque a irmandade não vai aceitar esse tipo de coisa. O que vivem na igreja do chatia? Sabe o que eu gosto de moeir? Porque nós conhecemos o saco de Deus. Não. Não. O que o ministério do povo não tem muita satisfação a falar para nós, né? Verdade. O que o ministério do povo não tem muita satisfação? Sim, também, a gente. Você está respondendo. Não. 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 Glória a Deus 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 Glória a Deus